Oi pessoal, tudo bom? Primeiramente, antes de começar o assunto oficial do vídeo, né? Eu quero falar pra vocês o tutorial desta maquiagem aqui Sereística, ela provavelmente ou já deve ter ido pro canal ou ainda vai pro canal, tá? Então não brinque comigo, mas vocês vão aprender a ficar lindas aí na festa fantasia, na festa de Halloween Enfim, a Bia aqui vai te ensinar todos os truques, tá bom amiga? Mas não brinca comigo por enquanto, vamos ver o vídeo de comprinhas e depois, se já tiver ido pro canal Ou eu coloco ele aqui durante o vídeo aqui assim, ou não sei, eu coloco ele aqui no link da descrição, tá? Mas podem ficar tranquilos que esse tutorial vai entrar no ar e tá muito legal, tá bem bacana Bom, então eu vou começar, como vocês com certeza já viram no vídeo, o vídeo de hoje é de comprinhas fashion Então, o último vídeo que eu fiz, vocês gostaram, comentaram, divulgaram Então assim, e algumas até falaram pra mim que iam nas lojas e iam comprar coisas iguais ou parecidas Então eu resolvi fazer o desse mês Na realidade eu fiquei muito tempo sem atualizar essa tag, mas é porque eu realmente não tinha comprado nada, gente Eu não tava gastando dinheiro com roupa, com sapato Até porque minha viagem pra São Paulo tava aí em cima Eu fui pra Beauty Fair, pra quem não sabe Então foi no início do mês passado, então eu quis economizar bastante dinheiro pra poder comprar algumas coisas lá E acabou que eu não consegui comprar absolutamente nada do que eu queria Não porque não tivesse, mas porque não deu tempo, gente Foi uma correria louca E assim, eu até comprei, eu acho que foram duas calças pra eu poder ir pra Beauty Fair Só que como já tem muito tempo que eu comprei, eu comprei antes da minha viagem, antes de setembro Provavelmente vocês não vão achar mais nas lojas E algumas das coisas que eu comprei nesse tempo, provavelmente vocês também não acharam nas lojas Então eu não acho interessante mostrar em vídeo só pra parecer tipo Ah, eu comprei isso, sabe? Eu realmente tô mostrando aqui pra vocês Tudo que eu achei, assim, de mais legal Que eu encontrei nas lojas nesse mês de outubro E eu vim mostrar pra vocês hoje, tá ok? Primeiro eu quero falar que não foram muitas coisas Parece que é muita coisa, mas não é Foram poucas peças que eu comprei Mas assim, foram suficientes Eu fiquei super feliz e pretendo não comprar roupa agora até o Natal Então vamos começar Primeiramente, eu fui no centro comercial aqui da minha cidade Eu moro no Rio de Janeiro E eu fui em Campo Grande pra passear com a Patrícia, uma amiga minha A gente mora aqui em Campo Grande Então, e lá vendi algumas coisas bem legais, assim Com preços bem baratinhos Algumas coisas dá pra você comprar e montar um look mais bonitinho Mais arrumadinho Algumas coisas tem uma qualidade um pouco melhor Apesar do preço baixo A blusinha eu vou mostrar pra vocês Hoje eu não comprei só essa Eu comprei uma outra Mas a outra não é tão bonitinha Eu vou usar só pra ficar em casa Então eu só vou mostrar essa pra vocês Eu comprei essa regatinha aqui Não é regata, não é t-shirt Desculpa, gente Eu comprei essa t-shirt Ela tem uma linguagem bem legal Que é Read my lips É, é, lenha meus lábios, né Então é I love you E eu achei essa blusa muito a minha cara Na realidade, gente Tudo que me lembra boquinha Beijinho Batom Tem que ser minha cara, né Não tem como não lembrar de mim Até mesmo por causa do nome do blog Que é Batom da Vez Então eu sou uma viciada em batons Eu tenho muitos batons Eu amo batom Realmente o batom é o item de maquiagem Que eu não dispenso Então tudo que eu vejo Que tem boquinhas assim, sabe Estampadas Eu amo E já corro pra comprar Eu adoro Essa daqui A manguinha dela é meio assim, olha E na realidade é pra você dar um nozinho A Patrícia que descobriu isso Eu nem sabia Eu achei que era só assim Eu, amiga, vou meter o tesouro nisso E essa loja Ela fica ali Você saiu do túnel de Campo Grande Tem uma Eu acho que é ponto mix Ponto chique É um letreiro grandão Vermelho Em frente Em frente mesmo Ao shopping luzes O antigo shopping das luzes, né Que é onde tem a carta eletro Tem umas lojinhas ali dentro Então é bem de frente E essa blusa foi R$9,90 E assim, gente A qualidade dela sinceramente não é ruim Eu achava A outra que eu comprei A qualidade é inferior do que essa E foi o mesmo preço Só que essa daqui Só tinha essa E eu gostei bastante, assim Do tecido A costura Até mesmo A estampa Tá muito bem acabada E pelo preço Valeu super a pena, né Então eu comprei Essa daqui Por R$9,99 E nesse mês de outubro Eu tinha comprado Três calças de jeans Pro meu marido Pra ele trabalhar E duas pra ele sair E tal Normal, né Sendo que quando eu cheguei em casa Ele só ficou com uma Ele falou Ah, amor Se não tem Troca por roupa pra você Então Eu nem gostei, né Fiz a festa Na realidade Há muito tempo Eu tava de olho Muito tempo não, né Porque lançou por tempo Mas desde quando lançou A nova coleção Da Juliana Paz Pra líder É vida O nome da coleção Ela lançou Blazers Ela lançou Várias coisas E o que eu mais Tinha me apaixonado Foi pelos conjuntinhos De blazer e shorts E Assim Foi o que eu mais amei E eu trouxe pra casa Gente Eu não aguentei Não aguentei Eu não tinha Nenhuma peça rosa Por incrível que pareça Apesar de amar a rosa Eu não tinha uma peça rosa E Eu queria muito um blazer Colorido Eu já tenho um azul Que é Mas eu queria Um rosa Rosa pink Que um amarelo Então agora Só tô em busca Do amarelo Então Eu comprei Esse blazer aqui E ele tem Um botão só Tem dois bolsinhos Aqui falsos Não são de verdade O que eu achei Mais legal desse Porque ela lançou Dois na coleção Um era florido E o outro Era esse rosa O florido Gente Ele era maravilhoso Só que o florido Tava custando Cento e quarenta e nove reais Aí eu fiquei Super balançada Eu falei Poxa Eu não vou levar esse Sabe Tá super caro Não é uma peça Que eu vou usar sempre E quando eu provei esse Eu preciso desse blazer Na minha vida Eu vou criar looks Incríveis com ele Então Eu trouxe esse aqui Pra casa O meu no tamanho GG Na realidade Eu não sou gostosa Com dois G's Eu sou gostosa Com um G só Se é que vocês me entendem Esse aqui Você viu super direitinho Ele é mega cinturado Aqui sabe Então dá um efeito De silhueta perfeita Eu amei Como tinha sobrado Um dinheirinho lá Na troca Eu trouxe E achei Na realidade Lá jogado Esse casaquinho Ele é lindo Esse casaquinho De lã Tá Ele é todo Com essa estampa Assim Parece um fio Enrolado Um fio de telefone E o meu É no tamanho M Não tinha tamanho G Porque eu acho que ele era ponto Ponta de toque Só que o M serviu direitinho Ficou muito perfeito Assim sabe E ele é lindo Eu achei ele muito lindo E olha gente Ele foi R$29,90 Eu achei muito barato E trouxe ele pra casa Ah Deixa eu falar Uma coisa muito importante Junto com esse blazer aqui Tinha uma coleção De um shortinho Da mesma cor Combinando E a mesma coisa Era com outro blazer Tinha o shortinho Florido Combinando Sendo que o shortinho Gente Eu não gostei Do acabamento dele Ele aqui na lateral Ele tem um desenho Meio assim Sabe Eu não Realmente não curti E eu saí da loja Meio chateada Falei Ai poxa Eu queria tanto Um shortinho Pra combinar E tal A primavera Vai estar em alta Combinar peça E tal O conjuntinho Tá na moda E a gente entrou Na CEA E olha o que Eu achei Olha isso Gente Ai que lindo Ele é um short Tipo de alfaiataria Aqui ele tem um zíper Dourado A barrinha dele É dobrada E o fechamento dele É de botão Normal Gente Esse short Veste muito bem Sabe Ele fica meio Tipo que Sequinho Sabe Fica meio justinho E olha o que é mais legal Eu experimentei ele Logo com blazer E Tcharam A cor é idêntica Ai gente Tô muito apaixonada Por essa compra Que eu quero usar Muito, muito, muito Logo Os dois juntos Então Em breve Vai ter look do dia Lá no blog Com essas duas peças Que eu estou Apaixonada E esse short Custou 59,90 O meu no tamanho 44 Na CEA também Eu vi uma coisa Que assim Eu queria uma clutch Colorida há um tempão Só que eu não queria Comprar nada agora Porque eu tinha gastado Muito dinheiro E tal Comprei um shortinho Que não tava nos meus planos E bah Ai eu Ai gente Mas eu não posso Deixar isso pra trás Essa clutch Linda Maravilhosa Nesse tom de verde Incrível Estava 19,90 Gente Olha que linda Sério Nem camelô Assim Nem barraquinha Você consegue Comprar uma clutch Nesse material Com aplicação de taxinha Com esse acabamento Por 20 reais Então Eu trouxe pra casa Eu tô apaixonada Por ela Já usei E olha que legal A parte dentro dela É rosa Ai gente Eu amei Amei, amei E tô apaixonada Por ela Já usei Quero usar Muito ainda Tô pensando em usar Com blazer rosa Será que vai combinar? Me ajudem Uma coisa meio Fashionista Será que rola? Gente Eu não sei Mas Eu ainda vou Fotografar o look do dia Com ela Com certeza Porque ela é perfeita E foi super baratinha Então se você gostou Corne S&A Que tá R$19,90 Se eu não me engano Tem dessa cor Tem na cor Azul Cam Que é aquele azul Caneta Azul bique E se eu não me engano Preto Eu queria uma amarela Também Mas não tinha E pra continuar Que acabou o espaço Do cartão de memória Porque Beatriz Fala muito Eu acho que isso é mal de Bia As Bias que estão me assistindo Também são assim Gente Eu falo demais Meu Deus Às vezes eu fico nervosa Com o tanto que eu falo E pra finalizar o vídeo E concluir O vídeo de comprinhas Do mês de outubro Eu preciso contar Um segredo pra vocês Eu estava louca Fissurada Atrás de um top Cropped Ai quem tá me assistindo Vai falar Gente Será que essa garota Não se enxerga Tipo Ela é gordinha E tal Não pode usar isso Mas Eu tenho um pensamento Totalmente diferente Das outras pessoas Sabe Eu acho que a moda Ela não tá aí Pra te impor limite Pelo contrário Ela tá aí Pra poder abrir Novos horizontes Pra você E eu tava louca Atrás de um top De cropped Porque Não significa Porque eu sou gordinha Porque eu sou mais cheinha Do que A maioria das pessoas Magrinhas Né Que as pessoas A sociedade julga-se Normal A gente é meio Estranha Por estar gordinha Eu quis realmente Provar isso E eu vou provar isso Lá no blog Que mesmo você sendo gordinha Você pode sim Usar top Cropped Você pode sim Aceitar a moda Você pode sim Estar na moda Isso não te impede De nada Eu acho que os looks Do dia Que constantemente Eu posto lá no blog Também são Uma referência disso Né Acho que a maioria Deles Eu sempre tento Quebrar vários tabus A respeito disso Principalmente No quesito de estampa No quesito de corte No quesito de tudo Eu sempre tento Quebrar esses tabus E explicar pras meninas Como usar aquela peça Mesmo ela sendo Mais cheinha Do que as outras O que é normal O mundo que a gente vive Cada um tem tempo Pra uma coisa Tem pessoas que tem Metabolismo mais rápido Tem pessoas que tem Metabolismo mais lento E não é por causa disso Que eu vou me sentir Inferior do que as outras pessoas Vocês conseguem me entender? Então Eu também quis comprar Um top de cropped Por causa disso Por causa do meu trabalho Com o blogger Com o youtube Eu queria provar Realmente pra vocês Que ser gordinha Não é limite Você pode sim Estar linda Estar na moda E se sentir confortável Com o que você tá vestindo Então eu fui na Riachuelo E ou foi no dia do lançamento Ou foi no dia seguinte Assim Foi muito rápido Tava tendo Tá tendo ainda Aquela coleção Da Anitta Pra Riachuelo Mas não curto muito A cantora e tal Mas assim Algumas peças De roupas Que ela costuma usar Eu gosto Então eu falei Ah, quero ver a coleção Vamos ver se tá interessante E tal E a peça assim Que eu mais tô empolgada Pra mostrar pra vocês É esse top cropped Da coleção Da Anitta Então assim Ele é de um tecido Todo transparente Tipo assim Olha É um tecido Bem transparente É legal pra você usar Com um sutiã Um pouco mais Nude, né Use aqueles sutiãs Que são tipo Um topzinho Que tem bojo Tudo bonitinho Só que da cor da pele Pra ficar discreto Não ficar marcando Enfim E esse daqui Gente, sem dúvida É o cropped Mais lindo Que eu já vi Que eu vou conseguir comprar Ele tem umas pedrinhas De strass Lindas Deixa eu ver Se dá pra ver No vídeo pra vocês Ele é super bonito Gente Super lindo E assim Eu não achei caro Mas é um pouquinho caro Esse daqui Foi R$39,90 E no dia Eu experimentei Justamente Com o modelo De peça Que normalmente Eu usaria Principalmente Pro look do dia Que foi Essa saia Aqui Que eu já usei Ela Tive que tirar A etiqueta Que é essa saia Aqui Ela é Acinturada Ela é de cintura alta Então essa parte Então essa parte aqui Fica bem na sua cintura Mesmo E ela vem Toda rodadinha Acho que dá pra ver E ela tem uma estampa De umas flores Uma coisa bem primavera Sabe? Bem colorida Mas eu achei ela linda Linda, linda, linda Umas flores assim Bem coloridonas E ela fica super rodada Não marca De gordurinhas Não marca A pochete Entendeu? Não marca nada Gente Eu amei nela E assim Ficou Definitivamente Indescritivelmente Incrível Essa saia Com esse cropped Ficou assim Uma combinação Gente Muito perfeita Então eu amei A combinação Estou louca Pra criar look do dia Pra vocês Com ele E essa saia aqui Ela custou Se eu não me engano R$49,90 Eu não lembro Se foi R$49,90 Ou se foi R$59,90 Mas foi um Desses dois preços Tá isso, amores Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que vocês tenham gostado De minhas comprinhas Não se esqueçam De passar lá no blog Para conferir o look do dia Com essas peças Que eu mostrei aqui hoje Se você tiver alguma dúvida Sobre moda Sobre tendência Alguma coisa assim Escreve lá pra mim Se você também for Gostosa Né Igual a mim Vestir G Ou às vezes não Se você vestir também P Vira e mexe Eu dou algumas dicas Para quem é mais magrinha E tal No mesmo post Do look do dia Eu dou algumas dicas Para quem é mais magrinha E tal Então corre lá no blog Para conferir os looks Que eu faço Com as peças Que estão aqui Eu não sei Se eu já liberei Algum look do dia Provavelmente sim Ou provavelmente não Mas enfim Corre lá Que você vai ter Várias ideias De looks Inspiração Cores Tendência Moda Tudo aí que você precisa saber Para estar super antenada No mundo da moda No mundo Das fashionistas Por aí Tá bom amiga Então é isso Ah Muito importante Se você quiser Alguma peça da coleção Da Hachuelo Gente Corre na loja Mais próxima Da sua casa E já traz Para casa Porque essa coleção Da Anitta Acabou tipo Muito rápido Então se você tiver Interessado Corre na Hachuelo Mais próxima E traz a tua Para casa Tá bom Então é isso amor Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Clique em gostei Para mim Se você quiser Que eu continue Fazendo vídeos assim Eu sei que vocês gostaram Do último Escreve para mim Aqui embaixo Eu vou adorar fazer Eu vou adorar Fazer esses vídeos Comprinho Eu acho super divertido Vivo olhando As outras meninas Para ver qual loja Que está em promoção Qual peça Que está por um preço bacana Enfim Eu adoro Espero que vocês tenham gostado Também Super beijo E até a próxima Tchau